Olá, olá! Como vocês estão? Aqui é o Edu Rodrigues e hoje eu vim responder uma pergunta que me fazem diariamente. Mas Edu, você não foge da dieta? Você sempre está praticando atividade física? É tão difícil criar essa rotina? Realmente é difícil criar essa rotina. Eu, com 20 anos de doença, custei a entender que atividade física e alimentação equilibrada é a grande chave para boas glicemias. Então, tanto para o diabético tipo 1 quanto para o diabético tipo 2, o caminho é se equilibrar através da atividade física e da boa alimentação, vai te permitir manter boas glicemias e no final de semana, por exemplo, você poder comer uma pizza, por exemplo, um pedaço de pizza. Claro que a gente tem que ficar atento aos excessos, mas nada que impeça de fazer isso com a sua família, ter um social bacana, entendeu? Só que a gente tem que ter equilíbrio, buscar esse equilíbrio através dos bons hábitos. Tomar os medicamentos da forma correta, se programar para fazer, por exemplo, uma social com as pessoas que você gosta, com a sua família. Então, nada vai te impedir disso. O que eu oriento? Se você ainda tem dificuldade em controlar a glicemia, em perder peso, às vezes está com excesso de peso, tem que se restringir mesmo do consumo desses carboidratos, porque a gente sabe que a pizza tem carboidrato, tem bastante gordura, a maioria, entendeu? Então, isso não é interessante, por exemplo, no processo de perda de peso. Mas se você já está conseguindo manter boas glicemias, uma glicada equilibrada, nada vai te impedir de comer algo que você goste. É claro, de forma periódica, não criar uma rotina de se alimentar mal. E justamente o contrário a gente tem que fazer, criar rotinas que te promovam qualidade de vida, glicemia controlada, uma glicada equilibrada, e que te permita, no final da semana, comer algo que você goste, com a família, com seus amigos, com sua esposa, com seu esposo, entendeu? Então, a gente tem que saber trabalhar isso, os bons hábitos, a nosso favor. A gente tem que evitar que a rotina de péssimos hábitos continue. Então, a gente tem que praticar atividade física constantemente, né? Se possível, pelo menos cinco vezes na semana, quatro vezes. A gente sabe que de física é chato, que é cansativo. Mas a gente tem que utilizar essa prática de atividade física a nosso favor. Através dos bons hábitos, a gente consegue boas glicemias. Não tem como fugir. Então, hoje, por exemplo, é sábado. Pratiquei atividade física a semana inteira. Hoje, inclusive, já pratiquei atividade física. Nada vai me impedir de um jantar, por exemplo, de encontrar meus amigos, minha família e comer algo que eu goste. Mas eu não vou exagerar, entendeu? Durante o dia eu vou me alimentar bem. Vou evitar que a glicemia chegue elevada na hora que eu for comer algo. Então, isso quer dizer o quê? Estratégia. Então, a gente tendo estratégia, sabendo o que vai fazer, a glicemia tende a comportar da melhor forma. Então, provavelmente, amanhã a glicemia vai estar legal. Vou continuar o restante do meu dia bem. E a gente, pouco a pouco, vai interferir na nossa glicemia e na nossa glicada. O que causa a glicada elevada? Os péssimos hábitos, a glicose alta por longos períodos. Muitas vezes, a semana inteira a glicose já está descontrolada. Aí chega o final de semana e ainda come algo que contribua para a glicose ficar descontrolada. Então, infelizmente, não tem como fugir. Isso vai causar o aparecimento de complicações e etc. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Nada vai impedir que a gente faça as coisas que a gente gosta. Mas a gente tem que mudar esses hábitos para evitar o aparecimento do descontrole, das complicações e assim por diante. Tá bom? Hoje é um vídeo bem rápido, só para poder tirar esse peso da consciência que muitos têm. De nunca mais poder comer algo que goste. A gente tem que mudar os hábitos. A partir da mudança dos hábitos, a gente consegue encaixar outros hábitos na nossa vida e ter uma vida equilibrada. Então, o caminho é esse, né? Muita persistência, muito comprometimento, consistência em se alimentar bem e praticar atividade física. O restante a gente vai correndo atrás, a gente vai equilibrando e vivendo um dia de cada vez. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais.